Jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, estamos aqui na prefeitura e nesse momento tão especial está sendo entregue aqui um veículo para o Mãe que Acolhe, o Mãe que Acolhe que é o orgulho de Juquitiba, presente aqui o pessoal do Mãe que Acolhe, a Rita, o Tiago, saudoso Padre Valdir, né? Ei Padre, o homem que causa muita saudade nessa cidade, o presidente da Câmara, Chiquinho acompanhando e o prefeito Aires. Prefeito, essa parceria com o Mãe que Acolhe sempre deu certo na sua gestão, né? Olá pessoal, é com grande alegria que estamos recebendo aqui o Tiago, a esposa dele, o padre, né? Saudoso, né? Nosso parceiro, amigo da Câmara, Chiquinho. Essas parcerias são possíveis a partir do momento que a prefeitura mantém as suas contas públicas em dia, senão nem isso seria possível porque vem para a prefeitura e hoje estamos entregando a chave para o senhor em nome da Mãe que Acolhe. Muito obrigado, quero agradecer ao prefeito, a todo o apoio, a parceria, a Mãe que Acolhe realmente sempre esteve do lado e a gente está grato por isso, né? Mais uma vitória, mais uma conquista, que Deus possa sempre nos abençoar e nos manter sempre unidos nessa parceria. Muito obrigado a todos. Tá certo. Valeu, muito obrigado pelas informações neste momento, passando a chave da Duster zerada para o projeto Mãe que Acolhe.